O que ele está falando é o pastor Jurandir Ferreira, o ex-feiticeiro. Um homem que passou por vários processos de feitiçaria e de pecado. Mas, eu nasci em Minas Gerais, uma cidade chamada Carangola. E saí de lá com seis meses e vim para Alegre. Alegre, eu morei uns tempos, depois vim para Cachoeira de Itapemirim, com nove, dez anos. Com onze anos, dez, onze anos, eu fugi de casa, fui para o Rio de Janeiro. Fugi debaixo de um banco de trem. Fui viver no Rio de Janeiro. Cheguei na ferroviária do Rio de Janeiro, menino pequeno, do interior, numa cidade perdida, uma cidade grande. E aí, logo ali, encontrei outros meninos, também de rua, e fizemos amizade. E pegamos o bonde e fomos embora para a Praia da Virtude. Era onde nós dormíamos. Hoje é o aterro do Flamengo. Mas, no meu tempo, de menino, ali era a Praia da Virtude. Havia somente pedras. É onde nós arrumamos os meninos. Arrumou ali umas locas de pedra e nós dormíamos ali. Ali era a nossa casa. A nossa alimentação era marisco, né? Pegava marisco ali das praias e cozinhávamos e comíamos. Foi uma vida bem dura, de pequeno. Depois arrumamos uma caixa de engraxate para mim. Eu fui para a Cinelândia, onde comecei a engraxar sapato e ganhar meus 200 réis, um tostão. Onde dava para mim comprar alguma coisa para mim comer, para minha alimentação. Mas, depois também, me roubaram a caixa e eu voltei novamente a não ter caixas de engraxate. E, um dia, peguei o bonde sem destino. Fui até uma... ia para o Maracanã. Quando passei na General Canabarro, na Sofra Xavier, com a esquina do General Canabarro, tinha ali o colégio militar e eu parei naquele colégio ali e fiquei olhando e estava escrito na porta, no portão, uma lista de que estavam abertas as inscrições para aluno e estavam aceitando filho de civil. E eu fiquei ali para ver se conseguia fazer a inscrição. Mas, primeiro, eu não tinha princípio escolar, não tinha nada de escolar. O máximo que eu fiquei na escola devia ser uns dois, três meses, por aí abaixo. Não tinha condição. Mas, a persistência e o desejo de ter um lugar para morar e comer, eu acho que me segurou ali. E, quando estava ali, saiam as pessoas lá de dentro, o soldado, o estudante, eu pedia para me ajudar, porque eu queria fazer a prova. Até que saiu um tenente chamado Tenente Luiz, morava em Vila Isabel, ele. E, falei com ele, se o senhor podia me ajudar aqui, eu queria fazer as provas para me ingressar no colégio militar. Ele, qual é o seu grau de escolaridade? Eu acho que nenhum, mano. Ele disse, é, está difícil. Mas, alguma coisa aconteceu que ele me chamou, sentamos no beifinho, ele tirou da pasta um caderno e me deu. E, aliás, escreveu no caderno todas as provas, me explicou muita coisa e disse, olha, isso aqui, está tudo aqui. Você vai estudar, vai tentar e no dia você vem fazer. Me procurou. Tá bom. Despediu-nos e ele saiu. Mas, quando ele andou uns, negócio de 200 metros, uns 20 ou 10 ou 15 metros, ele parou, voltou atrás. E, pensei, você mora onde? Ele disse, eu não tenho onde morar, eu moro na rua. E ele disse, coçou a cabeça, disse, vamos lá para casa. E me levou para casa dele. Ele tinha dois guris do meu tamanho, da minha faixa de idade. E eu fui para casa dele. Quando chegamos lá, pegamos o bonde, quando chegamos lá na casa dele, na rua Petrocochino, me lembro até hoje. E a jovem esposa dele estava esperando ele no portão. Isso é, antigamente, tinha isso, né? Que as esposas tomavam banho, o marido, quando estava para chegar, esperava no portão. Aquele idilho, aquele amor, aquele... Hoje não tem mais. Hoje ela espera com cabo de vassoura, com negócio de macarrão, fazer macarrão. As mulheres, acabou o amor tudo. Aquele tempo era gostoso, os maridos chegavam, as mulheres se abraçavam, beijavam-se. Hoje não tem mais isso. Acabou. O diabo entrou no meio da família que está desgraçando, fazendo uma ruaça. É pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora. Filho matando pai. Hoje está uma desgraça. Está uma catástrofe na vida humana. E ela olhou para ele, olhou para mim e disse, onde você achou isso? Ela me chamou disso, né? Ele disse, ah, não, estava lá na porta do colégio e eu, querendo aprender, de rua, eu vim trazer ele aqui para a gente dar uma ajuda a ele. Ela mais que depressa, me abraçou, me botou, suspendeu-me o quadro, olha, uma mulher bonita, me abraçou e me deu um beijo no rosto e disse, seja bem-vindo. Nós entramos lá para a casa deles, lá, ela logo foi tirando aquelas roupas minhas, né, que eu andava com calçãozinho, e ela foi logo tirando a cabisa e mandando para o banheiro, que eu só tomava banho de maço, banho de água salgada. Ela me levou logo para o banheiro, me tirou a roupa e passou a mão lá nas buchas e começou a esfregar meu corpo com sabão e eu tomei um banho, um banho decente e gostoso. Pois ela pegou a roupa dos meninos e dos meninos dela, me deu, me vestiu e agora você está limpo. E nós fomos para a mesa, não é, primeira vez que eu comi uma comida decente, depois da minha aventura. E lá, começamos a conversar. Naquela conversa de vai, vem, ela disse para mim, Na outra encarnação você foi meu filho, por isso é que eu estou te amando. Na outra encarnação, não interessa a filha de quem quiser, não interessa, eu estava comendo, o que me interessa era comida, não era ser filho. E na outra encarnação você foi meu filho. É, tudo bem. Para mim, tanto se fazia chover para cima como para baixo, o meu negócio era comida. Aí eu, acabamos de comer, ela me arrumou lá um quarto direitinho, no quarto dos meninos dela, e botou a cama lá. E eu fiquei morando com eles. Ia estudando, os meninos me ajudando, ela me ajudando, ela era uma professora exímia, professora, e me ensinando, e trabalhando comigo, trabalhando psicologicamente, e me preparando. E chegou a época da prova, no mês de junho, julho parece, a prova, no colégio. Ele chegou lá, em casa dele, nossa casa, vamos dizer assim, todo eufórico, disse, olha, a prova é amanhã, e o senhor vai para a prova amanhã, mas vai bem, não vai ter problema. Aí eu, tá bom, eu queria ela passar. Ele então escreveu tudo que estava lá, que ia cair, as respostas, tudo direitinho, e me deu, e disse assim, você vai levar isso escondido por dentro da roupa, tá? Quando você sentar lá, você vai pegar a ficha das provas, e você só vai olhar aqui e botar o que está aqui lá. Ficou lá. Tá? Eu digo, ah, tá, deixa comigo. Aí, voltei aqui, por dentro, ele me deu 200 réis naquela hora, não, 400 réis, o bonde era 200 réis, ele deu uma outra 400 réis, é a madrana disso. Eu fui para o colégio, ele disse, olha, quando nós chegamos, ele disse, olha, você senta, a sua cadeira é a do meio, você vai sentar lá no meio, ela vai estar vaga, o sargento vai deixar ela vaga, você vai sentar lá, tá? E não se preocupe, quando a ficha chegar, as folhas da prova chegarem, você vai começar a ver no seu papelzinho, botar tudo ali, está tudo certinho aqui. E não se preocupe quando o sargento passar, aí o sargento é fiscal de sala, você vai ficar no salão, quando ele passar, que chegar perto de você, eu vou limpar a garganta, já está combinado, e ele vai virar o rosto para o outro lado, para não olhar para onde você está colando. Ah, está ótimo. E assim aconteceu. Fui para o colégio, corri no meio dos alunos, cheguei lá nas cadeiras do meio, estava vazio, o sargento já botou aquela ali, aquela ali, sua regala ali. Sim, senhor. Sentei lá, e ele foi lá para frente, aí veio o distribuidor das folhas, botou na minha mesa, na minha carteira, eu peguei, eu leio, cadê que é, não sabia ler direito. Mas, tropeçando foi, tirei o papelzinho daqui, botei em cima da folha, peguei todo mundo. Com o lápis e comecei a escrever, botando as portas, mal amado, aqueles garranchos, né? Fazendo, fazendo, tá, tá. Eu sei que cabia primeiro que todo mundo. Você só vai entregar a prova depois que a maioria entregar. Não sei se o senhor pode deixar. Aí, fiquei esperando a maioria acabar. Bateu o primeiro sinal, eu já tinha acabado. Quando bateu o segundo sinal, já tinha preparado, no terceiro sinal, entregar a prova. Bateu o terceiro sinal, levantou aquela turma toda, foi lá, entregou, botou as provas lá na mesa, entregou as provas. Eu também fui no meio, botei minha prova lá no meio, não botei em cima, não botei no meio das outras. E saí, fui lá pra cantina, ele já tava lá na cantina me esperando. Falei, olha, tudo bem? Digo, tudo bem. Então faz um lanche aí, e você vai embora, que eu ainda vou ficar aqui, que eu vou ver, vou corrigir algumas provas. Você pode ir embora, vai pra casa, você toma um banho e descansar, que você trabalha, estudou muito hoje. E eu fui embora, peguei o banho e fui pra casa dele, cheguei lá, falei com a esposa dele, dona Noemi, e ela me abraçou e disse, você foi muito bem na prova. Eu daqui já sabia, já sabia que você tava fazendo uma prova boa, porque o meu protetor já tava tomando conta de você. Digo, tudo bem. Ah, tá interessado, você vai ser protetor, interessado era passar na prova. E passou, passou o primeiro dia, o segundo dia, ia sair a resposta ao gabarito da prova, ia sair a resposta da prova. Parece que o três ou quatro dias saiu, ele chegou em casa todo feliz. Rapaz, você passou, passei, passou. Você passou em 25º lugar, que é colando, ainda passei no 25º lugar, como eu sabia, hein? Como eu era inteligente. Passou em 25º, 26º lugar. E eu disse, ô, tá ótimo, tá bom. Na semana que vem, vai começar e você já vai regressar ao quarteto. Tá, a escola, tudo bem. Passou, eu regressei ao colégio e comecei a minha luta ali. Filho de civil, não tinha regalia nenhuma. E me botaram logo na cozinha, pra ajudar nas panelas. Panela maior do que eu. Quase que pra lavar eu tinha de entrar dentro. Lavando panela. Depois, esse, o tenente chamou, não, você não vai sair da cozinha, você vai, vai pro pátio. Sai do colégio, vai pro pátio. Engraxar sapatos oficiais. Tudo bem. Depois fazia tirar a guarda. Fui tirar a guarda nos portões. Estudava de noite, estudava de noite na guarda. Era filho de civil, tinha de fazer tudo isso pra pagarem o estudo. E lá o dia, esse, eu tava de, de, de sentinela no portão do sul, portão lá do sul, que era o lado de Barão de Mesquita. E ele chegou perto de mim e disse, você tá de sentinela hoje? Amanhã? Digo, tô de sentinela amanhã. Amanhã eu tô de serviço no portão sul. Não. Eu vou botar outro no seu lugar. Amanhã nós temos, vamos sair, vamos, vamos a um lugar aí. É um encontro marcado pra amanhã. Já tinha ganhado farda, já tava tudo bem, né? Tava, já me achava, né? Nós vamos num lugar. Eu falei, tá bom. E no dia seguinte eu levantei, fui pra sala de aula, estudei, tava tudo bem. E graças a Deus foi tudo bem. Quando foi de tardezinha, chegou e disse, vamos lá em casa pra gente jantar e nós vamos sair. Saí do quartel. Já tinha botado outro no meu lugar. Tá, e fui pra casa dele, pra jantar. Nem comi no quartel aqui o dia. Pra casa dele, jantei, coisa. Ele disse, agora nós vamos sair, eu, você, a minha esposa e os meninos. Aí nós saímos, nós três garotos, e a esposa dele e ele, e viemos embora. Ele disse, ah, esse encontro deve ser bom, porque a família vai toda. E quando cheguei lá em São Cristóvão, aonde nós, no Rio de Janeiro, onde nós fomos, tava, na casa que nós paramos perto, tava escrito na parede. Caminheiro de Jesus. Centro Espírita, Caminheiro de Jesus. Eu disse, opa, tá bom. É aqui que nós vamos entrar. E nós entramos. Entramos ali na, na, naquele centro e, quando eu entrei, a mesa já tava, já chegamos um pouco atrasada, a mesa tava formada. O presidente da mesa era um alberante de marinha, tava na cabeceira da mesa, quando ele me viu, ele disse, levantou e veio me atender. Não falou com ninguém, só veio, falou comigo. Ele tava manifestado. Ele disse, ô, que bom você ter vindo. Eu tô te procurando há duzentos anos. Eu disse, puxa, tô velhinho, hein. Tudo bem, não importava o que eu queria. Importava o que eu já tinha duzentos anos. Senta lá. Senta lá. Sentei lá, conversou com os outros guias lá, que tinham que conversar. E me chamou. Ele disse, ele entra naquele quarto. Vai botar a sua roupa. É que roupa. Eu já tô fardado. Não, tira esse roupa, vai botar uma roupa que tá lá te esperando lá. Já, tá tão te esperando lá. Fui lá dentro, tava lá o avental branco. O chinelo branco. Guardar pó branco, não, avental. Guardar pó branco. E o seu médico, o que tá esse troço aqui? Aí, botaram aí, fui pra lá e botaram na mesa e começaram a me desenvolver, né. Vamos, pá, tudo bem. Dali, passando eu com quinze dias, um mês, sei lá, eu já tava dando consulta. Com dois meses eu já tava fazendo operação. Já estava operando. É invisível, espiritualmente. Já botava a mão, já sabia cortar, já sabia costurar, já sabia... Fechar, tudo espiritualmente. Ou, vamos dizer, tudo diabolicamente. E ali comecei a desenvolver ali dentro. Já era médio pronto, já não tinha mais... Não demorou muito tempo. Esse presidente, que era o mirante, me chamou na reunião do centro e me botou como presidente da mesa. Eu novo, presidente de uma mesa cheia de responsabilidade. Mas é que ele sempre dizia, o meu guia era um guia muito forte. Era um médico muito forte. E era um administrador muito forte. E ali não tinha ninguém pra trabalhar com ele, era só eu mesmo. E eu fiquei ali. Fui presidente do centro, trabalhando e fazendo o que tinha de fazer, as obrigações tinham de fazer. Desenvolvendo o mais médio. E lá, quando foi um tempo, passou uns tempos, eu fui chamado pra... Na reunião. E eles disseram pra mim. Olha, você vai ter que... Que sair daqui. Por quê? Não, você vai pra... Você vai pra Umbanda. Ela já tá recomendada a Umbanda. Você vai lá pra... Voa 1º de Março. Do centro Pena Branca. Centro de Umbanda Pena Branca. Falei, tá bom? Pra mim, tanto faz. Me deram a minha malinha com meus apetrechos, né? E... Fui pra lá. Fui lá pra... No dia da gira, sexta-feira, dia de Exu, lá na gira, né? Quando cheguei, subi com a minha maleta, tava aí em terra manifestada. Em terra, um... Um guia chamado Exu Sete Caveira. E esse Exu, quando me viu, entrava, chegava na porta da... Da de entrada, subia a escada, chegava na porta da entrada. Ele já saiu de lá, fumando o charuto dele, com um copo de marafo na mão, que quer dizer cachaça. Ele veio com aquilo na mão e falou comigo, Ei, Zanfio, eu tô te procurando há muitos anos. E agora você chegou. Ah, tudo bem. Vamos aí. Mas, umbanda, eu conheci há pouco de umbanda. Vai mudar a sua roupa. Aí, eu fui mudar a minha roupa. Já botei roupa, já vim de ar para o terreiro. Quando entrei no terreiro, eles começaram a me desenvolver. Botaram a mão e rodaram, eu comecei a desenvolver. Desenvolver como um cavalo, um burro, né? Como não? Era um burro. Era um burro que tinha de carregar os demônios nas costas. E ele me tinha o pau. Me jogava no chão, me jogava na parede, me jogava no chão, me arraia, me machucava. E eu estava manifestado, me sentia. Até que tornei-me um médio pronto. Quando foi na outra semana, quinze dias depois, eu já era médio pronto. Já estava pronto de cabeça, com a cabeça pronta. Comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com os meus guias, meus demônios eram muito fortes. Dizia a eles. Com pouco tempo, eu já era presidente daquele centro. Já me botaram como presidente do terreiro. Como pai do terreiro. E fizeram minha cabeça. Me mandaram para a África fazer cabeça. Me mandaram para o Haiti fazer cabeça. E mandaram novamente para a África fazer cabeça. E eu comecei a preparar a cabeça nesses lugares. Onde, na África, em Angola, me abriram a cabeça e me colocaram uma bola de ouro aqui. na minha cabeça, que está aqui o buraco até hoje. Não era no cor do caminho dela, no crânio, no rosto. E noitinho me botaram uma bola de prata nessa perna. Eu estou de ouro nessa aqui. Eu estava pronto. E começamos ali, na nossa vida de pai e de santo. Eu não era esses bebedores de cachaça que andam por aí, enganando os outros a troco de nada. Para beber cachaça, passando fome, na miséria. Não. Eu era feiticeiro rico. E só trabalhava para quem podia pagar. No meu centro, só frequentava a autoridade, da alta autoridade. Fui. Comecei a trabalhar, a angariar. E fui um dos famosos pais de santo do Brasil. Um dos maiores pais de santo do Brasil. Fui. Festival de bruxaria. Eu tirei em quinto lugar. No outro festival, eu tirei em sexto lugar. No Brasil, eu tirei em quinto lugar. Como o maior feiticeiro do Brasil. E no festival de Bruxela, eu tirei em sexto lugar. Como o sexto maior bruxo do Brasil. E ali, voltava ao Brasil e abri no centro. Abri no centro. Fui dono de cento e setenta e três terreiros de feitiçaria. Mas era terreiro. Era terreiro. Não eram essas porcarias que você vê por aí que diz que é terreiro. Era terreiro. Quando chegava o médium novo lá para entrar, para a gira. O teste que ele fazia, o teste que ele fazia, marcava o dia, ele tinha de fazer o teste. Se passasse do teste, ele continuava. O teste era óleo queimado de carro, fervendo. Tinha de lavar a mão ali. Naquele óleo fervendo. Se lavasse, passava. Se eu não lavasse, não passava. Quantos eles tentaram só chegar perto e tiravam a mão? Eu ia e lavava. Lavava para eles verem. Olha, estou lavando a mão no óleo quente. Todos te iam lavar. Mas pouco fervendo que lavavam. Nosso centro tornou-se um centro muito respeitado. muito famoso, aqui em São Paulo, no Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, na Bahia, em vários outros lugares da Bahia, em outros estados da Bahia. E assim nós fomos crescendo dentro da Umbanda. Sou todo cortado. Puxo, veia, tudo aqui, aqui, tudo cortado dos dois braços. Tudo isso para dar sangue ao diabo, à meia-noite, em ponto. Eles me levavam para o cemitério, meia-noite, nas primeiras sextas-feiras do mês, na primeira sexta-feira dos sete, sete meses. Lá, eu encarnava e cortava meus pulsos, minhas vezes, ou emendadas, às vezes. E ali deixava o sangue subir. e dando gargalhada. Até sair aquele plasma, aquele... o final, aquele óleo vermelho, amarelo, amarelado. Quando estava no fim, no auge do fim, ele chamava meu cabono, que era, quer dizer, secretário, na linha Umbanda, quer dizer, cabono, né, que é... e me chamava, leva meu cavalo para... aí me levava para o hospital. No hospital já me conhecia. Levava lá, eles costuravam, botavam novo sangue, costuravam. E eu, deitado, muitas vezes, cabeça quase que pendurada para o sangue correr. E a noite, a lua batia no... nos vitrôs, na janela, eu clareava um pouquinho dentro de onde eu estava, me atingia aquele clarão da luz. e, novamente, ele manifestava. Eu arrebentava aquilo tudo, aquela amarra toda, metia a língua, o dente na veia, puxava para fora, arrebentava tudo, cortava tudo com o dente e dava aquele sangue para o diabo. Eu era um escravo do diabo. Mas eu tinha alguém atrás de mim que orou por mim 25 anos. 25 anos orando e buscando. Não foi a oração que a gente costuma fazer em casa, não. Essa oraçãozinha xoxa, essa oraçãozinha que é mais para o nosso agrado do que para o agrado de Deus. Era a oração. Sofria, eu a batia, eu a derrubava, eu a fazia todas as maldades. Mas uma coisa, ela sempre dizia, levantava muitas vezes com os olhos cheios de lágrimas, eu segurava no meu braço e dizia, eu sei que o meu Redentor viveu. Eu sei que o meu Redentor viveu. Não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi um dia, nem um, dois dias, nem três. Foi 25 anos. Mas o Redentor provou de que ele existe. Não desanime. Depois desses 25 anos. Em Madureira, eu estava na escola de samba Portela, eu fazia parte da ala dos compositores da Mangueira. e tinha uma feijoada lá na Portela para todas as escolas, para os compositores. E eu estava lá, e estava com um amigo meu num bar, bebendo em frente à sede da Portela. quando chegou esse menino me pedindo uma ajuda. Qual é a ajuda que você quer? Qual é a ajuda que você quer? Não, senhor, não quero comida, não quero dinheiro. Eu quero que o senhor me ajude a comprar meu material escolar que eu sou pobre, não tenho condição. Mas não tem problema. Vem aqui amanhã, que eu estou ocupado. Nesse mesmo horário, eu estou aqui amanhã. Eu dei um cartãozinho para ele do centro. Vem aqui amanhã, nesse mesmo horário que eu estou aqui amanhã. E ele, no dia seguinte, ele apareceu lá, eu estava com os outros amigos lá, e a mulher, ela tomou cerveja. Ele chegou, ficou de longe me olhando, depois chegou e disse, o senhor mandou eu vir hoje? Ah, eu mandei. O que que houve? Ah, para o senhor ver o meu material escolar. Ah, agora mesmo. Mas, peguei um carro, saí com ele, comprei o material escolar dele, tudo que precisava comprar. Dei a ele, levei a casa dele. Vamos lá, onde você mora? Moro em Cascadura. Vamos lá. Botei no carro e levei a casa dele. Cheguei a casa dele, me chamaram, a senhora é mãe dele, a irmã, me chamaram para tomar um café. Não, então eu trazer o meu material. Ainda comprei uma bicicleta para ele, para ele ir para a escola. E ali, eu fiz amizade com aquele menino. Não sei. Obra divina. Obra do Criador. Fiz amizade com aquele menino e eu comecei, adotei. Nesse menino, não pede mais nada a ninguém. Falei com a mãe dele, não deixe de pedir tudo do que ele precisar, me telefona ou fala comigo que eu venho buscar, que eu venho trazer. Não quero que ele pede mais nada a ninguém. E assim ficamos há alguns tempos. Eu vinha, viajava, quando chegava da África ou de qualquer outro lugar do centro que fazia, algum festival, eu sempre trazia presente para ele, botava no carro e entregava para ele. E lá, uma certa vez, eu cheguei com um presente no carro e fui lá tomar um café e disse, olha lá, tem um negócio para você lá no carro, pega lá. Ele disse, o que é? Eu digo, é um presente que eu trouxe para você. Eu não vou dizer o que é. Você vai lá e pega e veja. Ele disse, não, eu não quero presente seu. Hoje, eu não quero presente seu. Por que você não quer presente meu? Eu não quero. Eu só vou aceitar o seu presente se você aceitar o meu. Olha, o que você não tem condição? Eu que te dou, como é que você tem condição de me dar presente? Mas eu tenho um presente todo especial para te dar. Opa, presente especial? Que presente especial é isso? Ele disse, é o mapa de um tesouro. E um tesouro muito rico. E o tesouro? Opa, tesouro é comigo mesmo. Ele, você vai aceitar? Vou. Ele foi correndo lá no quarto, voltou com o envelope pardo na mão e dentro do envelope, eu dei presente em envelope, eu dei com o envelope pardo na mão e disse, aqui está meu presente. Me dá. Ele disse, não. Aperta a minha mão primeiro e diz que você vai correr atrás desse tesouro. Eu digo, agora, tesouro agora, aperta. Eu vou atrás desse tesouro. Fala outra vez, eu vou atrás desse tesouro. Então, tá bom. Então, pode abrir. Eu abri o envelope, tirei, era um convite. Aquele convite é, seja bem-vindo. Hoje, na nossa igreja, está pregando uma das maiores ex-feiticeiras de Porto Alegre, Otília Pontes, esposa do general Luiz Pontes, que foi meu professor. Eu digo, acha que é isso? Eu não estou entendendo. Ele disse, não, não, é o tesouro. Ela, lá, aonde você for, nós formos, tem uma bênção. eles vão dizer para o senhor onde está o tesouro. Só vai dizer só para você. Mas eu nunca vou em igreja, eu não gosto de negócio de igreja, isso é conversa fiada, eu prefiro estar na minha. Não, 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 você falou que prometeu que ia, ia. Então, tá bom. Mas no meu carro eu não vou, porque o meu carro é cruzado, não dá para ir, porque o meu carro não carrega crente. Então, o que que aconteceu? O carro bateu, eu falei com ele, não se preocupa, lá na garagem tem um carro, lá no meu prédio tem um carro, eu deixei, melhor do que ele, compra e dá para o dono. E o que que acontece? Ele disse, não, eu falei, não dá mais para ir para a igreja. Agora o carro bateu, ele disse, não senhor, nós vamos pegar um táxi e vamos para a igreja. E eu disse para ele, você tem dinheiro para pagar táxi? Ele disse, eu não tenho, mas você tem, você não é meu tutor? Tudo bem. Pegamos um táxi e fomos. Quando chegamos em cima, da ponta de cascadura para atravessar, o que que aconteceu? O carro, o táxi bateu. Saímos do carro, do táxi, ele disse, eu falei para ele, vamos voltar, vamos para casa, não dá para ir mais. Ele disse, não, nós não vamos pagar o táxi, mesmo que pegar outro. E pegamos outro táxi e fomos embora. Quando passamos em frente à igreja das Assembléias de Deus de Madureira, que não era, a igreja de Madureira é agora, no meu tempo não era, no meu tempo ali era um centro espírita, era um terreiro. Quando passamos em frente, o táxi perdeu a direção, bateu no muro da Central do Brasil. Isso arrebentou, nós saímos do carro, eu digo, agora vamos voltar, moço, agora não dá mais, é o terceiro acidente. Agora, não dá mais, vamos voltar porque é bom para nós. Ele disse, não, vamos pegar outro táxi e vamos para a igreja. Nós vamos, vamos à igreja. É, como eu já estava à mercê dele, pegamos outro táxi e fomos embora. Quando chegamos no outro subúrguo ali, Oswaldo Cruz, o Bento Ribeiro, se eu não me engano, foi outra batida. Já viemos para o quarto. E pegamos outro táxi, fomos embora. Chegamos mais um subúrguo à frente, chamado Olinda. Outro acidente. Não, antes de Olinda, perdão. Olinda foi outro acidente. Olinda foi o sexto, o quinto acidente. Quando passamos em frente ao cemitério de Ricardo de Albuquerque, o táxi que estava, perdeu a direção, bateu no portão do cemitério, era um portão de madeira, e nós entramos, caímos lá dentro do cemitério, carro, eu, ele, todo mundo. Eu sujei de um pouco de terra, cemitério, e ele também, ele levantou, todo bambiando, e segurou na minha correia atrás, e disse, nós vamos à igreja, queira diabo ou não queira diabo, se você vai, a igreja vai, porque hoje é o dia da sua salvação, e o diabo não quer que você vá à igreja, mas você vai à igreja, nem que a gente chegue lá e morra, a última coisa que nós vamos fazer, é cair lá morto, você vai morrer dentro da igreja, vai, vamos para lá, e eu, rapaz, não dá mais, olha, eu estou todo susto, depois de volta aí, vem aí, eu venho, eu venho, não, 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 nós vamos, é hoje, agora, e eu, ele combaleando, combaleando, mas segurado na minha correia, e passou um táxi lá, parou lá, eu acho que até de susto, que ele ia no cemitério, e, para eu, entramos no táxi, ele me leva até Mesquita, na, na igreja de Mesquita, e assim aconteceu, ele pegou o táxi, aquele carro pegou e, foi embora, quando chegamos a, na estação de Mesquita, na praça de Mesquita, aquele táxi, não tinha outro lugar para parar, tinha um caminhão parado, ele entrou debaixo da carroceria do caminhão, foi bater lá no diferencial, lá na frente, o carro que nós estávamos, virou uma lata de sardinha, do meu lado não aconteceu nada, do lado do motorista não aconteceu nada, só o lado que estava o garoto, quando junta aquela, o carioca é muito solidário, juntou todo mundo, e, puxa ferro, lá está daqui, eu saí, o motorista saiu, e eu disse, puxa vida, o menino morreu, dessa, dá amassado, o menino morreu, ele gritou lá de dentro, ainda não morri não, tira daqui, e juntamos todo mundo, e tira ele lá, e sai, cambaleando, segurando a via corrente, nós vamos à igreja, custe o custado, nós vamos à igreja, eu digo, rapaz, não dá mais, eu vou te levar para o hospital, dar um jeito, não, eu estou bom, queira diabo ou não, queira diabo, não vamos para a igreja, e resultado, paramos debaixo de um posto de luz, discutindo, juntou gente ali, eu parei ali com ele, tentando animar ele para voltar, para não ir para a igreja, mas ele estava agarrado aqui na minha correia, não, dá para ir para a igreja, de repente, parou um carro, se eu não me engano, não foi um burrique, acho que foi um burrique, burriqueão preto, parou e, me saiu um homem lá, de manga de camisa, de gravata, o que que estava arrumando aqui, o que está acontecendo aí, eu digo, nada, não está acontecendo nada, é que esse menino aqui, quer me levar à igreja, nós já tivemos há sete acidentes, não dá mais para ir não, ele está todo, está machucado, eu estou todo sujo, eu vou levar ele para o hospital, não senhor, entra lá no meu carro, nós vamos à igreja, aquele homem era um pastor, nós entramos no carro, ele ficou para trás, o menino entrou do lado, segurando a minha camisa aqui, o pessoal vai fugir, não vou não, nós entramos no carro, aquele pastor parou, e olhou para cima, olhou para o lado, olhou para o outro lado, olhou para trás, disse alguma coisa, ele, o que que esse cara estava falando ali, ah, está bom, quando ele chegou, não entrou no carro, bateu em cima do teto do carro, blá, queira diabo, não queira diabo, que homem vai à igreja, vai, se o diabo pintar, eu passo por cima dele, com o meu carro, diabo, bate no meu carro agora, porque você vai ver quem sou eu, eu fico arrepiado, eu disse, ele vai levar uma cacetada, que não sabe nem de onde veio, e ele entrou no carro, e saiu, vem diabo, bate agora, bate agora, bate, bate no meu carro, você não é brabo, esse cara está desafiando, mas, quando dei fé, nós estávamos chegando na porta da igreja, ele abriu a porta do carro, a faixa estava na frente, da igreja, entre, você é um convidado de honra, hoje, você tem uma benção para você, Deus tem uma benção para você hoje, entra, nosso convidado, ele disse, será que é para mim, vai para todo mundo, e aquele pastor, o senhor do meu lado, o menino, ainda agarrado na minha, na minha correia, nós andamos assim de lado, quando chegou mais ou menos, era perto dos bancos ali, os meninos, juntaram o menino lá, sumiram com o menino para lá, e me levaram para lá para frente, e me sentaram lá na frente, logo no coral, eu já entrei no couro, assim que cheguei na igreja, o menino chegou lá, com o pessoal segurando ele, dá de sentar, dá de sentar, e ele pediu uma corista daquela, para levantar, e ela levantou uma soprano, na frente, e me botou no lugar dela, e ela ficou em pé na parede, e eu fiquei no lugar do coral ali, e eles subiram com o menino, foi embora, levaram o menino para o hospital, e eu fiquei ali sentado, e eu olhava para trás, vi aqueles homens bonitos, de gravata, lindo, hoje não tem mais, hoje é todo mundo de bermuda, mascando chiclete, é tudo abagunçado, só nas igrejas, acabou o respeito, então, aqueles homens bonitos, de gravata, terno, azul marinho, laço borboleta, uma coisa linda, eu olhava aquela mulher bonita, daqueles uniformes bonitos, tudo lindo, eu disse, disse que diabo não entra no céu, eu já estou no céu, esses caras aí, são tudo anjos, e se é anjo, essas mulheres são anjos, tudo anjos, disse que diabo não vai, eu estou aqui, e tornava olhar para trás, aquelas mulheres cheirosas, aqueles homens cheirosos, homens bonitos, semblantes alegres, todo mundo semblantes alegres, sorrindo, mas não estava sorrindo para mim, não, eles estavam sorrindo espontaneamente, e eu ali sentado, todos sujos, que estivessem no cemitério, a minha menor unha tinha 35, tinha 14 centímetros, minha menor unha tinha 14 centímetros, era enrolada, e eu estou de sujo, buscar o cemitério, e eu peço, não é de mim, eles não estão rindo de mim, não, eles são anjos, eles são, sei lá, o que eu estou fazendo aqui, eu vou embora, e aquela mulher começou a falar de Jesus, começou a pregar Jesus, a falar de Jesus, lembro como se fosse hoje, ela falava sobre no Apocalipse, no capítulo 22, se eu não me engano, verso 13 em diante, ela dizia, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, e quem quiser entrar pela porta, tem que lavar essas vestiduras no sangue do cordeiro, mas ficarão de fora feiticeiro, idólatra, mentirosos, assassino, esses não entrarão no reino do céu, não digo, o que eu estou fazendo aqui, eu sou tudo o que ela está falando aí, sou assassino, sou mentiroso, sou feiticeiro, sou tudo o que ela está falando aí, o que eu estou fazendo aqui, eu vou embora daqui, e ela está falando justamente sobre a Bíblia, falando sobre Jesus, e eu disse, no meu pensamento, eu digo, eu não vou entrar, eu sou feiticeiro, sou bitigoso, sou malcombeiro, vou fazer aquilo, e ela parece que ouviu o que eu falei, o pensamento, transmissão do pensamento, ela disse lá para cima, pode dar uma esperança, lava sua vestidura no sangue do cordeiro, para que tenha direito a entrada no céu, não sei que vestidura, vou tirar minha roupa aqui para lavar em sangue, mas aí, aí um dos meus guias, chegou no meu ouvido, disse, vai embora daí, já viu naturalmente, que o coração já estava amurecendo, vai embora daí, eu digo, não, eu só pensei, ir embora dali, eu digo, mas como eu vou embora daqui, falei com o guia, ele disse, dá tiro aqui dentro, corre todo mundo, você sai no meio deles, eu digo, é uma boa ideia, eu estava com parabela na cintura, aqui na frente, e ele disse, eu vou dar tiro aqui dentro, vai correr triste para tudo quanto é lado aqui, eu saio no meio e vamos embora, só pensei, ela bateu em cima do ponto lá, disse, você é homem, lá, bravo, lá, aqui quem manda é o Espírito Santo de Deus, você não vai sair daí, ela não me conhece, mas da mentira eu também não dei, pois eu pensei, disse, se a gente fumar dentro da igreja, os crentes botam a gente para fora, eu vou acender um cigarrinho, e eles vão me botar para fora, e aí eu saio no boa, pensei, acender o cigarro, ela bateu no ponto lá, o lugar de fazer isso é lá fora, de fumar é lá fora, aqui dentro da igreja, mas você não vai, porque em nome de Jesus você está amarrado, quem é essa mulher para me amarrar, homem não me amarra, mulher que vai me amarrar, em nome de Jesus você está amarrado, eu vou mostrar para ela que eu estou amarrado, eu vou mostrar para ela quem sou eu, talvez ela não me conheça, e ela tornou e falou, você está amarrado no nome de Jesus, eu digo, eu não conheço o nome de Jesus, eu vou me amarrar, botei a mão na cabeça, chamei meu guia, e ele disse para mim, fuja, fuja você, fuja daí, mas eu estou amarrado, ele disse, eu também estou, não é lá que ele estou lá, o seu guia também está amarrado, em nome de Jesus, quem é ela para amarrar esse meu guia, quem é, quem é a sua mulher para amarrar meu guia, eu disse, quer ver uma coisa, botei a mão na cabeça, chamei por ele, quando chamei ele disse, fuja você que eu estou amarrado, eu disse, você está amarrado, olhei para baixo, ele estava amarrado no banco, deitado como um cachorro, eu digo, me tira daqui, ele disse, não dá, sai você, depois eu saio, eu também não saía, aí ele disse, ele chama os dois fortes lá, Exu Giramundo, e Exu Tremitterra, eu botei a mão nas pernas, e chamei Exu Tremitterra, Exu Giramundo, e de repente, olhei para a porta da igreja, para frente, estava entrando aqueles dois, massa bruta, chegava a pesar, a terra chegava a tremer, eu disse, agora eu quero ver essa mulher, com esse Jesus dela, ver se vai amarrar, vai segurar esses dois aí, agora o fogo vai queimar aqui dentro, eu vou manifestar, e nós vamos mostrar quem somos nós, e vem entrando aqueles, massa bruta, quando chegou a distância mais ou menos, da terceira fileira de banco, um anjo magrinho desceu do céu, com a espada na mão, desceu do teto da igreja, com a espada na mão, e botou assim, disse, aqui também vocês não passam, e eles caíram deitados, e ele botou o pé em cima dos dois, não passa, e eu digo, um anjo magrinho, desse amarrado, dois bichos fortes, desse, desse Jesus é maravilhoso, esse Jesus é forte mesmo, marrou meu guia, que é um dos maiores, amarra, gira a mão e treme terra, seguro, um magrinho, esse Jesus é bom, esse Jesus é bom, e ela começou a falar, se você quiser hoje, lavar sua vestidura no sangue do cordeiro, lave, para que tenha direito a entrada, no reino do céu, na glória, feiticeiro, idólatra, mentirosos, ladrão, assassino, não entra no reino do céu, mas você tem uma esperança, lave a sua vestidura no sangue do cordeiro, você quer fazer isso, você quer se livrar hoje, hoje é seu dia, ela não a leva para mim, hoje é seu dia, largue a sua macumbaria, largue a sua idólatria, está vendo, a força que meu Jesus tem, meu Jesus é o maior guia do universo, meu Jesus é a força, meu Jesus é poder, meu Jesus é rocha, e eu me senti como um passarinho, na mão de uma criança traquina, quando ela começou a falar, a falar, eu levantei as mãos, fui lá na frente, me rendi a ela, tirei minha arma, joguei no chão, e me rendi a ela, a igreja toda ficou de pé, o coral onde eu estava sentado, começaram a cantar, eu avisto uma terra feliz, aonde irei, para onde morar, eu avisto uma terra feliz, para onde irei morar, e ela desceu do, só eu que converti naquele dia, ela desceu do pulpo, me deu um abraço, disse, eu só vim aqui fazer essa obra, eu sou o teu Deus, mulher, essa é o meu Deus, ela era machista, e quando ela me abraçou, e a igreja cantando, aquela alegria que todo mundo me conhecia, eu tinha centro na Baixada Fluminense, e todo mundo sabia quem era eu ali, e foi uma fé, até gente fora, estava chegando na igreja para me ver, de repente o menino chegou, com o braço da tipóia, todo cheio de espaladrapo, e entrando, eu estava lá na frente, todo mundo, e ele chegou perto de baixo, e disse, o que aconteceu? Eu disse, não aconteceu nada, você está bem, mas eu não aconteceu nada, eu aceitei Jesus como meu Salvador, ele deu dois passos atrás, e disse, você não é mais meu amigo, deixou de ser meu amigo hoje, mas não é mais meu amigo, pulou no meu pescoço, abraçou-me, beijou-me, e disse, você hoje é meu irmão, aleluia, você hoje é meu irmão, abraçou-me, e foi uma festa na igreja, todo mundo, queria me abraçar, queria botar a mão em mim, para saber, e ali, iniciou, o meu ministério, e depois que eu, houve essa festa da igreja, a festança, de muita alegria, que todos me conheciam, e sabia quem era eu, e, esse menino já tinha chegado, tinha falado comigo, aí, então, nós viemos, pegamos um táxi, e viemos embora, mas na minha saída da igreja, logo, a primeira coisa que eu senti de fazer, foi tirar, meu cigarro, meu isqueiro, joguei tudo no bueiro, da porta da igreja, eu era um novo homem, eu queria, ser um homem novo, e sair dali renovado, completamente, nascido de novo, peguei o menino, deixei em casa, de táxi, peguei meu carro, que estava na casa dele, e fui embora, quando cheguei em casa, minha mãe estava orando, joelhada, orando, e ela, ela tinha mania, quando eu devia chegar em casa, era um sofrimento para ela, judiava, moralmente, fisicamente, atacava, e naquela noite, eu cheguei, e fiquei parado, atrás dela, e ela continuou orando, quando ela abriu os olhos, que me viu, ela levantou e disse, se hoje está com um semblante bonito, eu lembro, não, eu sempre fui bonito, a senhora que nunca reparou, eu disse, o que aconteceu? não, não aconteceu nada, está tudo a mesma coisa, tudo certo, eu disse, não, aconteceu qualquer coisa, não aconteceu nada, 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 ela disse, pode falar, mamãe, eu fui na igreja, e daí, eu aceitei Jesus, ela me abraçou, e disse, eu sei que meu Redentor vive, aleluia, eu tenho certeza, que meu Redentor vive, e me abraçou, e foi, eu para deitar, para dormir, eu tinha, naquele tempo, não dormia, eu tinha de tomar, mesmo, algumas doses de uísque, de cachaça, que eu tivesse, para poder descansar um pouco, naquela noite, eu fui dormir no quarto do meu irmão, você vai dormir aí, você vai dormir aí, você chama, vai para o quarto do seu irmão, naquela noite, fui dormir no quarto do meu irmão, deitei, e o diabo começou a querer me tirar o sono, eu digo, Satanás, você está repreendido, como a mulher falou, você está repreendido, no nome de Jesus, que aquela mulher falou, você está repreendido, não vai me atacar, aí, deitei e dormi, eu, tinha mania de levantar, cinco horas da manhã, para ir para a beira da praia, para fazer meus, meus disparos, fazer meu ritual, eu ia sempre com uma garrafa de uísque, com uma garrafa de cachaça, para tomar na beira da praia, cinco horas da manhã, naquele dia, eu não fui, eu acordei, acordei com a mamãe, batendo na porta, era quase dez horas do dia, eu nunca tinha acordado naquela hora, o que foi, uma pessoa que eu tinha morrido lá, não, estou dormindo, nunca dormi tão bem, sabe, meu Redentor vive, cria somente, eu criei, vim para a minha casa, morava na rua Francisco Muratório, 14 apartamento S102, em Santa Tereza, onde passa, ao ponto do bondinho de Santa Tereza, era na porta do meu prédio, eu morava ali com uma mulher, fui para casa, peguei todas as bebidas que eu tinha, joguei tudo na baieira, abri a baieira, diabo, é tudo seu, leva, todas as minhas coisas que eu tinha, devolvi tudo, devolvi todos os meus terreiros, para a liga, um bondista, toda, peguei um apartamento que eu tinha, no Ferro Bote, aqui em Santo, dei para uma instituição de caridade, um alfanato, um preliteriano lá, de Jacarepaguá, o dinheiro que eu tinha, peguei, dei o cheque em branco, a mamãe deu para a liga dos cegos, na 24 de maio, no 20 de maio, eu vim para Jesus, somente para o povo, eu fui, no quartel general, que ainda era, o ministro, falar com o ministro, Mário Chalotti, que eu não queria mais ser militar, eu ia largar, ele me chamou de doido, me chamou de louco, você, tem, tem, tem boa vida aqui, você tem carreira, você, não vai sair, não, fica ele, não, mas eu não quero mais, eu quero servir um só senhor, e esse um só senhor, é Jesus, você agora se meteu nesse negócio de crente também, você pode ser crente aqui dentro, mas eu não podia, porque eu trabalhava no, meu, 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 QI, era um QI de, de segurança, era um QI de, de secreta, e eu não podia mais, e fui para cima da ponte, saí dali, e joclinado, que eu não queria dar minha baixa, fui para cima da ponte, aí, do governador, joguei tudo fora, joguei arma, eu tinha o cemite oeste, no cabo de Madre Pérola, joguei fora, tirei o escolar de sete linhas, que eu tinha no pescoço, joguei fora, joguei tudo fora, eu vim para Jesus, com a roupa do corpo, crendo, com fé, arraigado, de que o Redentor de minha mãe vive, e vive até hoje, vim, sem nada, e uma vez, para um teste, eu em casa, estava deitado, na casa de mamãe, veio uma voz, um anjo, e disse, levanta, eu tenho uma obra para você, eu tenho uma missão para você, antigamente eu tinha a missão do homem, mas esse dia foi o anjo que falou no meu ouvido, levanta, eu tenho uma missão para você, eu levantei, peguei minha malinha, não tinha nada, tinha um terno, que o meu primo tinha comprado para mim, um sapatinho, estava meio apertado no pé, e botei na mala, mamãe disse, onde você vai? eu digo, mamãe, eu tenho uma missão para mim, eu vou sair por aí, eu não sei aonde, mas você sai, sem saber aonde, eu digo, o anjo falou comigo, Deus falou comigo, eu vou sair, peguei a mala, saí, mamãe, sem dinheiro, sem nada, foi, digo, então, primeiro ônibus que vai ser, eu vou pegar, o senhor me mostra o primeiro ônibus, e dele ter lugar, quando cheguei aqui na, na praça, Mauá, a rodoviária era ali, antigamente, no Rio de Janeiro, cheguei na praça Mauá, estava saindo o ônibus, e eles não param, perto da rodoviária, não pode parar, proibido, viu, estava na saída, do carro do porto, fixe o sinal, ele parou, digo, é esse mesmo, quando ele parou, eu entrei, entrei, o motorista, cadê sua passagem, eu digo, eu não, não tem passagem, se eu não tem passagem, por quê? Porque eu não pago, o meu pai é o dono da empresa, ah, você é filho do Camilo Collar? Não, o Camilo Collar também é, é filho do meu pai, mas quem é seu pai, afinal de contas? Meu pai é que arrumou o lugar pra mim, que fez você parar, e coisa, não tem passagem, não, você não está falando coisa com coisa, você vai pagar dinheiro, digo, eu não tenho dinheiro também, então fala que é seu pai, meu pai é Jesus Cristo, é Deus, é Jesus que preparou esse lugar pra mim, mandou você parar, e, senta ali, e só tinha um lugar barco, que era o meu, eu digo, cadê o lugar barco, eu digo, está vendo, só tem um é o meu, que Jesus parou, aquele é meu, Jesus estava sentado nele, vai me dar um lugar, eu sentei ali, ele ia embora, é aquele, atrás do motorista, eu disse assim, eu vim falando de Jesus com ele, ele estava desviado há 16 anos da igreja, eu vim falando de Jesus, como, e ele disse, como eu parei esse ônibus, porque Jesus te ama, você sem querer está fazendo a obra de Deus, você está parando o ônibus, porque Jesus mandou, você está obedecendo a Jesus, mas eu sou desviado, não, você era desviado até agora, agora é o barriguete, você não é mais desviado, Jesus está me dizendo aqui, que você já voltou pra ele, aquele homem voltou pra Jesus, e nós tocamos embora, quando chegamos perto de, de campos, entre campos e Macaé, eu disse, o anjo disse, manda parar aí, falei pro motorista, para aí meu irmão, eu vou saltar aqui, aquilo que não tem lugar pra você, vai saltar pra quê? Porque não tem cala, não tem nada, vamos até mais à frente, ali na frente tem o posto, eu salto lá no posto, descansa no posto, e amanhã com o dia, o senhor procura, o que o senhor quer procurar, eu digo não, eu vou saltar aqui, meu pai mandou eu saltar aqui, e saltei, ele pra abrir a porta, faz o que o senhor quiser, que Deus te abençoe, o senhor também, ele foi crente, foi até subindo no índio, e eu travessei, botei a mão, estava muito escuro, eu estava do outro lado da pista, botei a mala no meio da perna, pra não perder a malinha, que era a minha roupinha que estava ali, não vi mais nada, tudo escuro, eu digo agora, o que é que eu faço? Bom, o senhor é que sabe, de repente eu vi uma mão de fogo, lá do outro lado da pista, apontando, eu travessei, entrei de barro naquela mão, e o senhor estou aqui, e o senhor mandou que eu entrasse, no caminzinho, estradinha ali, escorrega lá, vai um, eu entrei ali com a minha mala, tirei os sapatos aqui, estava apertando, fui descalço, isso já era, bem alta a noite, foi embora, naquele caminzinho, quando cheguei quase, cinco horas da manhã, por aí afora, eu estava no topo de uma cidade, e avistei lá embaixo, uma cidade, e ali parei, senhor, estou à sua disposição, o senhor disse, entra ali e vai falar do meu amor, entra ali e vai falar do meu amor, pregar a palavra, sim senhor, o senhor mandou, desci, tinha um riacho, lavei o pé no riacho, calcei o sapato, com a minha mala na mão, abri para o embaixo do braço, calça arregaçada, comecei a bater de porta em porta, ninguém queria saber de Jesus, ninguém queria saber de Jesus, batia uma porta na minha cara, não falava, ninguém falava comigo, eu disse, aonde eu vou dormir essa noite, olhei, no passo, lá no meio do passo, tinha uma arma compunda, uma arma grande, e eu vou ficar lá, acabei de falar, doito, ninguém queria me atender, ninguém queria me ouvir, eu subi para lá, botei a mala como travesseiro, e deitei, dormi, de manhã deixei a mala lá, voltei novamente, com a minha vida embaixo do braço, e de porta em porta, ninguém, isso foi três dias para enganar ele, ninguém queria saber de Jesus, no fim de três dias, eu subi para dormir, já não tinha café, não tinha tomado café, estava sem comer nada, não tinha dinheiro para comprar pão, nem uma banana, ninguém me dava nada, eu subi, deitei, olhando para cima, quando estava olhando para cima, eu vi que veio uma águia, grande, posou no, eu estava aqui assim, ela posou no galho que eu estava, quando posou, ela se materializou, transformou-se, numa pessoa, num demônio, e esse demônio disse para mim, está vendo o que você está arrumando, você era rico, cheio de dinheiro, tinha tudo, agora está igual doido, igual bobo, aí no meio do mato, o que o seu Jesus está te dando, está aí, o seu Jesus está te dando, isso aí, você comeu, não comeu nada, nem comeu nada, não bebeu nada, está aí no meio do mato, igual o bicho, igual o animal, joga essa bíblia fora, joga esse livro preto fora, e vou embora, eu vou arrumar uma condução, para te levar embora, para você começar tudo de novo, bom, eu vou te dar tudo outra vez, eu, na fraqueza da fome, a gente começa a pensar, eu comecei, ele começou a botar na minha cabeça, eu falei, é mesmo, eu não se mato sozinho, ninguém quer me ouvir, ninguém quer ouvir Jesus, aí eu vim, me deu aquela revolta, aquela força, eu repreendi, Satanás, eu não tenho mais nada com você, eu morro de fome, morro aqui, mas eu não te acompanho mais, vai embora, e ele foi, o joelhado foi embora, eu joelhei para agradecer a Deus, pela vitória, e ele tem que deixar, quando eu joelhei, agradeci a Deus, eu vi o céu aberto, o céu se abrindo, como se fosse uma compota, abriu aquela compota, e do céu desceram dois anos, um com o lençol na mão, com a toalha na mão, enrolada, e o outro do lado, segurando outra ponta, eu vi, quando eles abriram, saíram do céu, eu vi, desceram, foram aonde eu estava deitado, botaram a toalha, abriu, eu estava mais à frente, fora da árvore, olhando para cima, um veio, botou a mão no meu ombro, e disse, levanta, o senhor mandou te alimentar, me alimentaram, eu levantei, mente bem fraquinha, de fome, olhei na toalha, tinha tudo o que eu queria comer, comida, muita comida, para mim, era uma visão, comi, comi, depois o outro, que estava lá mais adiante, botou a mão no meu ombro, está alimentado, varão? Estou assistindo, um pouquinho assim, passou na camisa, provar que isso aqui não é visão, juntaram aqui, fecharam, eu comecei, olhar para cima, me agradecer, e chorar, e agradecer a Deus, eu vi o céu aberto, eles entrando no céu, e vi o trono do senhor, e lá de cima, uma mão tão poderosa, fez assim para mim, eu olhei comida, que veio do céu, fui alimentado pelo senhor, fui alimentado por Deus, Deus me alimentou, eu fui para a igreja daquela árvore, depois de orar, chorar, alimentado, eu olhei a camisa, realmente estava suja de comida, deitei, de raque, sonou gostoso, barriguinha cheia, de manhã saí, pregando a palavra, ninguém queria me ouvir, ninguém queria me ouvir, não, eu vou continuar, até que bati na porta, numa janela, numa porta, de uma pessoa, abriu a janela, essa pessoa, abriu a janela, olhou para mim, e disse, o que o senhor quer? Digo, eu estou querendo, eu estou falando de Jesus, o Salvador, um momento, fechou a janela, de repente, passou um menino, perto de mim, igual um curisco, correndo, eu fiquei olhando, subiu lá para dentro do carnavel, que ali era só colônia, corte de cana, só a predação de cana, só tinha gente ruim ali, e passou aquele menino, correndo perto de mim, e ligaram, e foi senhor, quando olhei lá para o corte de cana, para cima do pasto, veio descendo um cara, com o menino lá atrás, e ele correndo com a coice, nas costas, caminhando, correndo, chegou perto de mim, botou a coice, quase em cima do meu dedão, do velho, bateu a coice, disse, o que você quer? Digo, senhor, eu estou falando de Jesus, primeiro, o que você quer? Eu falei, você não, dobra a sua língua, senhor, você não está falando com qualquer um, você está falando com o filho de Deus, o que você quer? Você quer não, o senhor quer, e daí? E daí, eu estou falando de Jesus, Jesus é poderoso, ele me salvou, e quer salvar você, e sua família, eu não creio nesse negócio, mas ele é poderoso, você é poderoso mesmo? É poderoso, espera aí, abriu a porta, sobe aqui, aí eu entrei, ele com a foice na mão, disse, olha, passa a mão aqui, eu passei a mão no corte da foice, está bolada? Passa o senhor, essa foice já cortou o pescoço de dois missionários, o senhor vai ser o terceiro, ali está minha sogra, dona Felomena, se fosse agora, está ali minha sogra paralítica, faz todas as necessidades na cama, minha mulher está cansada, eu não aguento mais, eu ganho pouco, não posso comprar remédio, ela está ali, todos vieram aqui, os missionários vieram aqui, não fizeram nada, o senhor disse, que o senhor Deus é poderoso, quem sabe o senhor Deus pode curá-la, ou curá-la, ou matar, ou o que ele fez, ele vai me aliviar, e se for lá, vai me ajudar, eu disse, é, prova de fogo, ele disse, olha, olha aí, o senhor pode entrar, fica aí o tempo, que o senhor quiser, se ela estiver curada, ou morta, o senhor pode sair, mas se não acontecer nada disso, o senhor vai ser o terceiro missionário, a perder a cabeça, tá bom, entrei, falei com Deus, o senhor me quer com cabeça, ou sem cabeça, agora é com o senhor, o senhor me quer sem cabeça, se vier com cabeça, vamos curar essa mulher, vamos matar, olha, eu estou dizendo, eu joelhei perto dela, comecei a falar de Jesus, falar de Jesus, não estava orando, eu estava falando do amor de Deus, falando com ela, com o amor de Deus, falando que Jesus era bom, que Jesus era poderoso, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus ressuscitava, que batizava com o Espírito Santo, era só o que eu sabia falar, e falando com ela, de repente, ela levantou da cama, levantou da cama, sentou na cama, me olhou e saiu depressa, andando com as próprias pernas, foi lá na cozinha, andando normal, perguntando, Maria, tem alguma coisa de comer aí, e a velha já estava boa, e eu continuei lá, desolho fechado, adorando, e glorificando, adeus, adeus, é maravilhoso, adeus, foi minhas primeiras experiências, e aquilo pegou fogo, aí ele chegou, na hora eu estava, e disse, faixa a voz, senhor do senhor, senhor do senhor Lário, e a Maria está fazendo um café gostoso, professor, chutar quatro dias ali, no mato, barra que ela estava lá, e nós já estávamos preocupados no senhor, o padre, já preparou os homens, para dar uma costa para o senhor, e botou o senhor lá, na rodoviária Paulo, e ele vai mandar dar uma costa no senhor, mas tem uma coisa, Deus coroa, não falou mesmo, coroa, coroa, pois é, o senhor vai descer ali no coro, vai se lavar, o senhor está se vendo, o senhor está cansado, e a Maria está fazendo um cafezinho para nós, e eu fui lá, ela vê, ele me segurou por aqui, e disse, ó, se o padre vir aqui para te bater, ele é que vai perder o pescoço, e esse homem era valente, é o mais respeitado do lado da cidade, como Deus faz as coisas, se ele vir aqui, ele que vai apanhar, porque o Deus dele é um mentiroso, nunca fez nada para mim, o senhor não, o senhor pode, vai tomar seu café, vai deitar naquele quartinho ali, vai descansar, então vai ficar o tempo que o senhor quiser aqui, eu fui lá, tomei o café, deitei, estava cansado, dormia só no chão, no chão, no chão, deitei, naquela caminha de palha ali, não sei se vocês conhecem, naquela colchão, não sei se eu te pare de milho, com o sabor, deitei ali, peguei no sono, acordei, e deu um pouco, estou escutando um barulho, uma fala tão, pode falar daqui, parece que é uma, muita gente, eu olhei pelo buraco da parede, cara, essas paredes, estou vendo uma porção de gente lá, lá de fora, e ele pé na porta, não se preocupe, o homem de Deus está dormindo, assim que ele levantar, Deus dele vai curar todo mundo, fica todo mundo tranquilo, faça muito barulho, para não acordar o homem de Deus, porque o homem de Deus vai acordar, vai curar todo mundo, e aí eu olhei, cantar onde esse cara vai me meter, eu não curo nem a mim, aí eu fiquei, dessa mãe, estou roubada, eu sei que tem o credo, aí eu usei minha mãe, eu sei que meu redentor vive, e tá, vamos, faça barulho, faça barulho, deixa ele dormir, ele vai levantar, eu levantei com a toalha no pescoço, levantei com a toalha no pescoço, e fui lá dentro, lavei a boca lá na torneira, na bica lá fora, tomei um goleiro de café, peguei a bíblia que estava no quarto, quando cheguei, disse, o homem de Deus acordou, está aí, pronto, vai curar todo mundo, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, e aí manda o pai, estava lá, com a perna aleijada, andava de molheta, eu olhei, é senhor, tá com ele, é prova de fogo, o que é que eu vou fazer senhor? Abri a bíblia, fui, em Jesus Cristo, porque Deus amou, eu só não sabia, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que Deus é o filho de gente, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, e a vida eterna é essa, a vida eterna é a salvação, a vida eterna é a fé, a vida eterna é o amor, a vida eterna é a obediência, a vida eterna é aquilo que você tem de você, aquele espírito maravilhoso, que Deus te deu, e você está entregando, empregando esse espírito, na feitiçaria, na idolatria, na mentira, e está todo sofrendo enfermidade, é só o que eu sabia falar, para todo mundo, eu só pregar hoje, e vocês vão ver quem é o meu Deus, vocês vão ver quem é o meu Deus, vocês vão aprender quem é o meu Deus, aí o homem chegou para ele e disse, o pastor, o senhor, aquela senhora que está ali, irmã do padre, vê se Deus faz alguma coisa com ela, para a gente ganhar esse padre, ela já queria ganhar Jesus também, não se preocupa não, Deus que eu sirvo, ele diz agora, você que está com a perna aleijada, você que está de barrilha, joga essa maleta fora, e vem aqui na frente, ela jogou a maleta fora, e vem andando normalmente, foi curada, uma outra tinha ferido, uma úlcera na perna, você que tem essa ursa aí, vem aqui na frente, está curado, pode passar a mão, não tem mais nada, não tem mais nada, Jesus já, hoje estou vendo o anjo passar, aí passando a mão de vocês, está curando todo mundo, todo mundo está curado, e pode todo mundo para casa, todo mundo está curado, Deus fez o rebuliço, na cidade de Kishamã, foi o rebuliço, acabou todo mundo, todo mundo queria que eu fosse para a casa dele, almoçar, jantar, e tomar banho, vamos lá para casa, tem um quartinho bom para o senhor lá, não, vou ficar aqui, que o homem na casa, não, o senhor não vai sair daqui não, você vai ficar aqui, e resultado, eu fiquei naquela casa, e o padre, teve de sumir da cidade, o padre sumiu, abandonou o Kishamã, dar uma costa nele, e sumiu da cidade, se mandou, sabe, nós fizemos a nossa primeira congregação, na igreja do padre, quebramos a idolatria, todo aquele santo velho, que estava lá, jogamos tudo fora, e começamos a pregar, e eu era o pastor, sem saber, nem onde estava, a Bíblia direito, eu assumi, fui, preguei ali, muito tempo, a cidade quase toda, se converteu, todo aquele cortador de carne, de cana, se converteu, e deu um dia, deu embora, e eu digo, agora minha gente, estou indo embora, mas eu vou levar vocês, em Campos, ou Bacaé, não me lembro, não dessa cidade, vou apresentar, esse irmão, que eu tive na casa dele, é um irmão dinâmico, ele sabe, tomar conta de vocês, ele vai ensinar, eu vou apresentar, ele o pastor, daqui da área, e o pastor, vai mandar alguém, para ajudar ele, eu fui com ele, não sei se é Bacaé, é o campo, é por ali, eu fui com ele, na igreja, aí ele disse, o pastor, mora ali, eu conheço o pastor, você conhece, conheço, então vamos lá, bati na cara do pastor, o pastor, está um breve, disse o senhor, eu disse, eu sou missionário, enchi a boca, eu sou missionário, estou pregando o evangelho, por aqui, e nós temos, uma congregação, ali, e eu vim trazer, esse irmão aqui, que ele está ajudando, o pastor, olhou para aquele, esse aí, ele me chamou, disse, o senhor, já contou a cabeça, de dois missionários, esse homem é o mais bravo, da cidade, o senhor foi arrumar para mim, o pastor tremeu na base, ele falou, o pastor, ele não quer, corta a mania, ele agora é de Jesus, e ele ouviu, disse, eu agora sou de Jesus, sou salvo em Cristo Jesus, seu pastor, você tem medo de mim, mas não, seu pastor, aí, o que aconteceu, entreguei o pastor, o pastor, foi tomar conta da igreja, hoje, Samã é uma cidade grande, e com uma igreja maravilhosa, está lá, muito grande, como eu sei, mais como está aqui, mais de 40 anos, mais de 30 anos, que eu não vou para aquele lado, mas está uma igreja formosa, esse é, o que Deus faz na vida da gente, é só crer, crer, obedecer, Deus sabe cuidar dos seus obreiros, hoje, 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 está difícil, muito difícil, porque nós não estamos com coragem de pregar a verdade, nós temos medo de pregar a verdade, falamos só aquilo que, que agrada, que serve para, para, para o nosso bem, esquecemos de mostrar o povo, o caminho da salvação, só estamos falando em prosperidade, 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 a prosperidade que Jesus quer, é a salvação, é a obediência, é a prosperidade espiritual, é que Jesus quer, nós hoje, estamos perdendo o fim da meada, quantas pessoas, têm saído da igreja, sofrendo, por quê? Por causa, de problemas, brigas dentro da igreja, ciúmes dentro da igreja, por que isso? Vê o que o diabo fez, eu fui um homem que viajei, fiz cabeça em 25 países, andei para tudo, eu tenho alado, fazendo cabeça, preparando cabeça, para, 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 para servir o demônio, conheço o demônio, de quase salteado, Deus me tirou, eu dei tudo o que eu tinha, para novamente, eu vim para Jesus, com a roupa do corpo, e nunca pedi nada a ninguém, nunca pedi um tostão a ninguém, nunca cobrei nada, para ir na casa de ninguém, hoje estou fazendo a casa de Deus, casa de oração, casa de negócio, estou fazendo a casa de Deus, casa de negócio, em vez de pregar, fica pregando prosperidade, e dando testemunho, tá vendo lá, levanta a mão aí, que Deus pulou, Deus pulou, isso não interessa, o que interessa é a salvação, e nós não estamos pregando a salvação, pregando prosperidade, Deus quer, que você tome o jeito, pastor, explique a verdade, a sua igreja, tira a máscara, deixa a máscara cair, a igreja não é lugar, de enriquecer, a igreja é lugar, de enriquecer espiritualmente, ah, Paulo falou, digno é obreiro, seu obreiro, do seu salário, claro, digno é obreiro, do seu salário, o que é salário, é aquilo que dá para você viver, com a sua família honestamente, esse é o salário, o demônio, falou para mim, o demônio falou para mim, eu estava pregando, numa igreja em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e quando fui para, para o hotel, acabei de pregar, quando cheguei no hotel, que eu estava deitado, o diabo materializou, para mim, e falou comigo, que ele me dava tudo, eu dou tudo para você, te dou um programa, onde você quiser, te dou riqueza, tudo, tudo eu te dou de devolvo, pode ficar com o seu Jesus, prega o seu Jesus lá, não tem problema, mas não fala de mim, não fala na minha, no que eu sou, eu sou bonzinho, eu disse que eu sou mau, mas eu sou bonzinho, essas enfermidades, que entra, que hoje sai, amanhã não sai, saiu uma, entra na outra, saiu uma, outra, que eu acabei de falar, o que que acontece, isso tudo é obra, do inimigo, que vem trazendo, para abater a sua fé, que o diabo, geralmente, ele entra onde há contenda, há discórdia, e se nós começarmos a discordar, ele, eu vou dizer isso com muita autoridade, com muito conhecimento, preste bem atenção, eu no meu tempo, que eu era ainda, do mundo feiticeiro, do mundo, eu ainda sou ateu, mas, que eu era feiticeiro, o que que acontece, e eu fui convidado, para uma, reunião no inferno, e nessa reunião do inferno, eu estava em casa, uma certa vez, e chegou na minha porta, a bater a campainha, e eu abri, e entrou um senhor bonito, não é, de barbuixo, bem vestido, eu disse, sim senhor, o que deseja, entra, e ele entrou, e disse, eu vim te trazer um convite, tudo bem, qual é o convite, ele disse para mim, Lúcia, mandou te convidar, para uma reunião no inferno, e você tem que ir, tem coragem de ir, tem, porque não tem, e ele disse, então, segura na minha mão, e eu segurei na mão, daquele, daquela, daquela entidade, daquele homem, e nós mergulhamos, na profundeza da terra, a terra parece que abriu, e nós entramos, para você, ver, como, o diabo, tem poder, aliás, deixa eu retificar, poder não, força, que poder, só tem um Deus, o poder, está na mão de Deus, Jesus disse, todo poder, me foi me dado, todo, não ficou para ninguém, só para Jesus, ele tem força, e na força dele, ele faz a nossa alma, é, entrar dentro da área, ou ilusória, do inferno, o que que acontece, a terra abriu, e nós evaporamos, no seio da terra, se foi espírito, não sei, se foi corpo, não sei, porque foi, eu fiquei 48 horas, ninguém achou meu corpo, eu tinha pessoas mais em casa, e ninguém achou meu corpo, eu, do jeito que eu deixei o relógio, eu sei que há 48 horas, que todo o que acontecia comigo, eu parava o relógio, era o cronômetro que eu tinha, então, o que que acontece, fui para esta reunião, e nesta reunião, tinha vários demônios, sentados, e um dos demônios, disse para mim, sua cadeira é essa aqui, senta aqui, literalmente, sua cadeira é essa aqui, e eu sentei, naquela cadeira, e nós ficamos ali, esperando, quando sentei naquela cadeira, um dos demônios, veio de lá, disse, vem cá, me levou na entrada, e eu passei pela entrada, mostrando, grade do lado, grade do outro, e vários espíritos em prisão, ali, vários gritavam, em prisão, muitos até me conheciam, que frequentavam meu terreiro, vários deles gritavam, eu vi gente de toda espécie, de todas as profissões, de toda a vida social, de toda a posição social, vi gente de toda espécie, que eu conhecia, que me conhecia, e gritavam, falavam no meu nome, ali estavam os espíritos, encadeados, esperando o dia do juízo, que disse, Jesus no Apocalipse, abriu seu livro, abriu seu outro livro, e aquele que não foi escrito, no livro da vida, não foi entrado no céu, então ele disse em Apocalipse, o inferno entregará seus mortos, a morte entregará seus mortos, a morte e o mar entregará seus mortos, então o que acontece, estavam todos ali, aguardando o julgamento de Deus, que eles não podem, e o fogo, condenado, queimado uma vez, porque tem que esperar, a condenação do homem lá em cima, não existe, condenação sem juiz, e o único juiz, que pode fazer isso, é Deus, porque o diabo, ele não é juiz, o diabo não é juiz, o diabo é correligionário, do pecado, preste atenção, o diabo não é juiz, o diabo não julga, o diabo prende, porque ele é correligionário, do pecado, então, o salário do pecado, é morte, é cadeia, cadeia e fernão, então nós vimos aquilo ali, e depois voltamos à sala de reunião, na sala de reunião, então veio, Lúcifer, com o véu preto no rosto, e sentou na cadeira, na primeira cadeira, na cabeceira, e começou, seria reunião, falam, 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 outro, mostra estratégica, como atacar o povo, principalmente cristão, como atacar o cristão, como entrar, então ele entra nos lares, olha, como eu estou falando, doença de um, doença do outro, não resolve, porta fechada, pronto, porta fechada, não resolve, então, ele entra no lar, primeira coisa que ele faz, é o lanço, ele lança no casal, o anjo da discórdia, que é um demônio, chamado, veludo, esse é o da discórdia, você não é feliz, seu marido não é feliz, seus filhos não são felizes, ninguém é feliz, porque ele tem o tal de Exu, veludo, que é o demônio da discórdia, é o que rege a sua vida, você precisa entender isso, então, esse demônio trabalha no casal, eu vou te contar um caso, depois, esse demônio, chamado veludo, trabalha no casal, discórdia, e essa discórdia que está trazendo, traz a infelicidade, traz o prejuízo, financeiro, traz o prejuízo da saúde, quer dizer, esse problema, remédio, saúde, esse é ele que está atuando, o que você precisa fazer, olhar para Jesus, dizer a Jesus, procurar a Jesus, Jesus disse uma palavra muito interessante, que você deveria entender isso, preste atenção, Jesus disse assim, vinde a mim, olha que convite, não é? Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, está vendo? Você está cansado, oprimido, na tradução, na tradução de subcarregado, outro é oprimido, que é subcarregado, deprimido é a minha palavra, então, vinde a mim, todos, que estão cansados e oprimidos, vinde a mim, se você for a Jesus, essa subcarregação que está sobre você, esse sobrepiso que está sobre você, o que que acontece? Seu sobrepiso, carga do inimigo, chamado viludo, Jesus então, aparta, tira fora, seu lar, vai começar a clarear, a sua vida vai começar a clarear, porque Jesus é luz, Jesus é vida, Jesus não é roxo, Jesus é vida, e vida com abundância, é o que ele falou, ele disse, eu venho, o diabo vem matar, roubar e destruir, e eu vim para dar vida, e vida com abundância, então, o que que acontece? Esse demônio que trabalha nos lares, do casal, dos filhos, entristece todo mundo, ninguém é feliz, precisa de Jesus, e para tirar esse demônio, de dentro de casa, só Jesus Cristo, mais ninguém, mais ninguém, ninguém tira, enquanto houver, esse demônio, só você, se jogar nos pés de Jesus, pedir a ele, aí ele resolve o problema, resolve o problema, mas tem uma coisa, então, nessa reunião, um disse, eu vou entrar no lar, eu vou entrar na igreja, eu vou entrar em fulano, eu vou entrar em chiclano, então, houve o espírito de prejuízo, que são o espírito, você talvez não entenda, que são da linha dos mulambos, esses demônios dos mulambos, são os adarilhos, que andam por aí, o bedingo, muitas vezes, agora, com esse negócio de craque, é um demônio mulambos, que lança, você vai virar um lixo humano, misericórdia, vai virar um lixo humano, chama-se um demônio, chamado linha dos mulambos, dos eixos mulambos, ah, porque minha filha, deu para a prostituição, chama-se, muitos chamam de pombogira, não existe pombogira, não existe diabo, existe diabo, não existe pombogira, existe pombogirou, que é uma falange, da homossexualidade, e das mulheres prostitutas, chama-se pombogirou, então, o que que acontece, esse demônio diz que entrava, nas famílias, e o outro diz, eu vou entrar na igreja, mas como você vai entrar na igreja, falou eu, igreja, todo mundo ali, crente, sei lá, e ele diz, eu vou entrar com a música, vou entrar com a música, e eles vão, louvar, me louvar, esse homem que está louvando, o homem lá de cima, e no fim, é tudo meu, vou entrar no meio da jovem, com a música, eu vou entrar no meio do jovem, vou acabar com as uniões de juventude, dentro da igreja, infelizmente ele entrou, infelizmente ele entrou, tudo isso passou lá, passou no inferno, essa reunião, no fim dessa reunião, esse Lúcer, que disse para mim, disse, olha, a sua cadeira é essa aqui, quando você vir, está na hora, está perto de você vir para cá, sua cadeira é essa, você vai ser um dos nossos aqui, quer dizer, meu espírito, você vai ser um dos nossos, você não vai ficar encadeado não, porque você está condenado, a diabologia, ao diabo, você vai ficar aqui, vai ser um dos nossos, porque você está fazendo um bom trabalho, não me interessava nada mais, para mim, tanto fazia chover para cima, como chover para baixo, eu era, já era, condenado ao inferno, ninguém, dava fé a mim, minha própria família, minha irmã era missionária, chegou a dizer para a mamãe, para a mamãe não orar mais por mim, porque eu já estava condenado ao inferno, eu já era um condenado, eu já era um demônio, aliás, minha norunha tinha 25, 30 centímetros, 14 centímetros, por aí afora, meu cabelo era grano, minha cara era de demônio, eu já era um demônio, eu não tinha mais esperança, ninguém tinha esperança, mas em que os pastores que me conheciam, conheci a mamãe, que a mamãe sempre foi crente, não tem mais jeito, esse é um demônio, vai acabar, e daquele, eu era um demônio, tão, esquisito, mau, que uma vez, eu cheguei em casa, tinha um culto lá em casa, e eu não suporto, não suportava o negócio de culto, falou em crente comigo, não gostava, e quando cheguei naquele culto, o pastor veio de lá, com toda a alegria, com todo o gozo, e me abraçou, e disse, bem-vindo, bem-vindo, eu sou na minha casa, a casa é minha, a casa é minha mãe, ele disse, não, bem-vindo ao nosso meio, disse, hoje vai ouvir a palavra de Deus, eu falei, a palavra de Deus, falei com ele, esse seu Deus é maior do que o meu, seu Deus é maior do que o meu, me vencer, e ele disse, é, é, eu tirei a camisa, peguei no porta-lua do meu carro, uma arma, e disse a ele, vamos ver se seu Deus é maior do que o meu, e vim para o pátio, lá onde estava o culto, comecei a dar tiro para cima, e dizer, Deus, bota a cara do lado de fora, que eu quero estourar seus milhos, e comecei a dar tiro para cima, de repente começou a, atrovejar, e as nuvens começaram a escurecer, e atrovejar, e quando eu digo, você faz barulho aí em cima, vem fazer barulho aqui embaixo, se não é homem fazer barulho aí, vem fazer aqui embaixo, aqui eu quero você, e bota a cara, numa posição que eu tinha certo, bota a cara, para que eu não te soltei os seus milhos, e o pastor, deitado com a boca no pó, e só dizia assim, Senhor, tem misericórdia, não mate, não mate, essa vida, tem valor ainda para o Senhor, o Senhor vai ver o quanto ele vai servir o Senhor ainda, e ele orava, gritava, batia com a cabeça no chão, e, ele intercedendo por mim, e eu desacatando, a maior autoridade do universo, que era o Senhor, e ele, intercedendo, como Jesus fez, e de repente, irmão, deu um tiro para cima, caiu uma fagulha pequena, como se fosse uma fagulha de cigarro, um fósforo apagado, você já viu um fósforo apagado, viu, já, caiu do lado direito do carro, do meu carro, caiu aquela fagulhazinha, deu um estouro, fez uma cratera de um metro, ou dois metros de diâmetro, por dois metros de fundura, ou um metro de diâmetro, por dois metros de fundura, e queimou tudo do lado do carro, eu guardei a arma, e não fui ver o que era, e pensei, puxa, esse Deus é poderoso, se essa fagulha caiu no cimento, fez esse estrago todo, se cai na minha cabeça, eu estava morto, mas Deus ouviu a oração daquele homem, intercedeu, ele mostrou o poder dele, e se o meu poder é uma fagulhazinha, pequenininha, mas faz um estrago, e você tem mais de 15 tiros, ou 12 tiros para cima, não houve nada, nada aconteceu, Deus é bom, eu botei, fui embora, larguei aquilo para lá, fui embora, para cuidar da minha vida, mas, eu vim com a cabeça quente, aquilo não saía da minha cabeça, eu vim na estrada, dizendo, Deus é poderoso, Deus é poderoso, cheguei aqui em São Paulo, fui para o centro, fui lá para dentro do meu camarim, e quando o meu camono chegou, disse, pai, hoje vai pegar fogo, vai, Deus é poderoso, mas não pode falar isso aqui, você sabe o que é, o poderoso aqui, não é satã, é rapaz, eu sei que Deus é poderoso, mas antes disso, eu fui para o hotel, eu não conseguia dormir, andei a noite toda falando, Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus é poderoso, eu ia deitar, eu tinha de acordar, Deus não me deixou dormir, enquanto eu não confessei que ele é poderoso, ele é poderoso, para destruir a obra de Satanás, ele é poderoso para destruir a obra de feitiçaria, ele é poderoso para destruir todas as obras maléficas, e é poderoso também, para queimar todo o pecado, preste atenção, então o que é que acontece, aquele homem que eu desacatei, ele intercedeu com ele, e de lá para cá, sei lá, alguma coisa estava acontecendo, porque Deus é poderoso, e esse Deus que eu prego é poderoso, esse Deus que eu estou falando nele, que agora, é um Deus que me tirou do inferno, é um Deus que estendeu a mão, e me arrancou do inferno, mostrou o poder dele, que o meu poder, o poder do meu diabo não era nada, diabo não é nada, Deus sim, Deus é todo poder, meteu a mão, me arrancou da mão do diabo, cadeira que era minha, naturalmente está lá vazia, mas no céu tem uma preparada para mim, e para você, o céu é maravilhoso, então, nós precisamos entender, que daqui, nada nos pertence, só o Senhor é Deus, e esse demônio do inferno, que falou que entrava nos lares, ou está entrando, ou está mistificando, Jesus disse, que, o diabo, falsos profetas, que é o diabo, são homens, mas, encarnado, o falso diabo, o diabo encarnado dele, fazendo as obras do diabo, então, os homens, os falsos profetas viram, fazendo prodígio, milagres, encararão muito dos meus escolhidos, eles vão vir fazendo milagres, que vão enganar muito dos meus escolhidos, e hoje está acontecendo, quantas pessoas estão correndo atrás do milagre, correndo atrás da bagunça dos milagres, milagre a macuma faz, o diabo faz, Jesus falou isso, que o falso profeta, fazer milagres, grandes milagres, enganar muitos nossos, os milagres estão sendo acontecidos hoje, justamente por causa do dinheiro, estão vendendo o milagre do Senhor, enquanto ele disse, dai de graça, aquilo que de graça recebeste, e o diabo entrou nisso, o diabo está nesse jogo, e você, está me ouvindo, nesta hora, pensa um pouquinho na sua família, pensa um pouquinho na sua casa, pensa um pouquinho no seu lar, você tem o direito de ser feliz, o Senhor Jesus é a alegria da nossa vida, você tem o direito de ser feliz, procura Jesus, resolve o seu problema, ah, ah, mas eu não posso, porque eu tenho compromisso, como eu preguei, fiz uma, em Veneza, na Itália, eu estava fazendo uma campanha, e muitos do seminário da paróquia do bispo, estava lá, o bispo de Veneza, estava lá ouvindo, e no dia que encerramos, nós ganhamos algumas freiras para Jesus lá, e o bispo mandou um convite, se eu tinha, queria, se eu tinha coragem de ir lá tomar um chá, um vinho com ele, até ele, foi, foi eu e o meu pastor, o pastor que estava comigo, mais um, mais um outro, fomos entre os três pastores, cheguei lá, fomos bem recebidos, graças a Deus, sou muito educado, sentamos lá na mesa, lá batendo papo, na sala, conversando, ele serviu lá o chá, mandou servir o chá, então ele começou a falar, e eu disse para aquele homem, tudo o que você está fazendo, é inútil, inútil por quê? Eu digo, porque Jesus é vivo, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo, e o que você está fazendo, não vai te dar o céu, você não vai alugar o céu, eu disse, baixou a cabeça, eu disse, eu chego, eu chego de tudo isso, mas eu tenho um compromisso com o Roma, eu não posso faltar o compromisso, o compromisso com o Roma, é inferno na certa, o compromisso com Jesus, é céu, você escolhe, está no seu direito, e nós andamos trocando nas cartas, há alguns tempos, eu e ele, morreu, não sei se morreu, já deve ter morrido, sumiu nunca mais, se nós tivermos notícia, Deus, tem uma palavra para você, você que está se sentindo inútil, eu não tenho valor para ela, não tenho, você tem valor para Deus, seu filho está na droga, o diabo disse que ia trazer uma droga, eu cheguei a falar isso há muitos anos, que o diabo ia entrar na juventude, que ia arrasar a juventude, e está aí, está aí, quase que 50% da juventude está na droga, não é só jovem, é jovens e adultos, tudo na tal da cocaína, do crack, que tal a praga, tanto no mundo todo, por que isso? O diabo falou que ia entrar, e entrou, ah, mas, meu filho era tão bom na igreja, você não deu exemplo na sua casa, você não deixou Jesus tomar posse, você não deixou Jesus entrar, Jesus, Deus lá no céu, eu vou contar para você uma coisa, talvez até vai achar engraçado, mas lá no céu tem uma porção de caixinha, chama-se caninho, caninho, esse caninho onde bota, então as caixinhas, você tem uma caixinha lá, eu tenho, todos nós temos, todo pedido que você faz, vai para aquela caixinha, talvez você, ah, minha benção está demorando, porque a benção vem na hora de Deus, não pode dar não, no momento de Deus, então ele vai, anjo, bota lá na caixinha, bota o pedido, deu fulano lá na caixinha, um dia ele vai mandar aquela caixinha, o anjo trazer aquela caixinha, e o anjo volta aquela caixinha debaixo do braço, você vem embora, quando chega na porta da sua casa, você está discutindo, você está brigando, você está nervoso, está quebrando tudo dentro de casa, joga as coisas, o anjo tem que sair correndo, porque você não pega nele, ele volta com a caixinha, o senhor diz, você não entregou a caixinha? Eu não, está doido, eu entro lá, uma briga danada lá, meu ouvido é santo, eu fico ouvindo só palavras torpes, coisa que eu não, só briga e jogando coisa dentro de casa, quebrando coisas, minha palavra, Jesus, Deus, bota a caixinha lá, vamos criar uma nova oportunidade, bota lá, quer dizer, aquela caixinha vai para outra fila, até chegar aquela caixinha outra vez, e manda o anjo, encontra problema, você não recebe a benção, porque a sua benção está sendo acordada, não sei, você lembra da história de Daniel, a oração de Daniel, quando Daniel orou, Daniel orou por quê? Porque Deus tinha prometido em tirar o povo do Egito, com 70 anos, e já era 400 anos, e não tinha tirado, Daniel então estava preocupado com aquele povo, correndo Deus, então o príncipe da Pérsia, veio parar a oração de Daniel, o que aconteceu? O arcanjo Miguel, o arcanjo Miguel, Gabriel veio, não pôde libertar, não pôde brigar, então veio o arcanjo Miguel, então veio o arcanjo Miguel, o arcanjo quer dizer em hebraico, quer dizer primeiro, arque, primeiro, primeiro anjo, primeiro príncipe, a briga só podia ser de príncipe para príncipe, o príncipe da Pérsia, não era o príncipe da Pérsia, é o príncipe que rege a Pérsia, o demônio que estava regindo a Pérsia, como tem demônio que rege São Paulo, demônio que rege, que são os principados de São Paulo, principados do Rio, principados do Brasil, principados de todos os estados, de todo o país, são os principados, então, para ele, esse anjo, libertar, para esse demônio, o príncipe da Pérsia libertar a oração de Daniel, teve de vir o primeiro, quer dizer, o príncipe também, era a briga de príncipe, um príncipe só podia brigar com outro príncipe, e só um príncipe derrotar o outro príncipe, então veio o anjo e libertou a oração de Daniel, é isso que está acontecendo, muitas vezes nós estamos orando, 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 não conseguimos resolver o problema, por quê? Porque nós não temos paz dentro da nossa casa, precisamos ter isso, precisamos vencer tudo, tudo, vencer, vencer, e sempre vencer, então, o que Deus tem para fazer? Irmão, eu uma vez, uma pessoa me procurou para fazer um trabalho para um casal aqui, na Vila Campestre, há muitos anos, de separação daquele casal, um casal que vivia harmonicamente bem, era namorzinho para cá, ela esperava ele lá na porta, no portão, ele era caixeiro viajante, e era aquele idilho, aquele amor, e a vizinha lá, não gostou daquilo não, e procurou meu terreiro, e disse que queria fazer um despacho para lá, e eu mandei comprar o Céssio Petrecho, para fazer, e eu fiz o despacho, então, o que que acontece? essa vizinha, com ciúmes, porque ela não vivia bem, pediu para fazer um trabalho, eu comprei os apetrechos, mandei fazer o trabalho, e o que que aconteceu? O diabo, procurou entrar, mas não tinha, não tinha, não tinha condição, ele chegava, não tinha condição de entrar, por causa da compreensão, então, o que que ele fez? ele incorporou num gato, e ele levou esse gato para dentro de casa, e o gato, começou só no colo dele, fazendo carinho, ele fazendo carinho, carinho ao gato, e esqueceu um pouco, do carinho da mulher, o gato começou a tomar, o lugar da esposa dele, e o que que acontece? Ele viajava, um dia ele viajou, e disse a mulher, olha, tem dinheiro, aí você compra a comida do gato, bota direitinho, não deixa o meu gato passar fome, e assim aconteceu, ele viajou, e ela começou a comprar, botava leite, peixe, e o gato não comia, fugia para o mato, quando ele chegava de viagem, o gato vinha magro, sujo, ele então dizia, poxa, eu deixei dinheiro, você não comprou a comida do gato? e ela, não, eu comprei, eu corri atrás, para dar comida, tinha comido, mas ele some para o mato, ninguém acha ele, então, e assim foi, lutas, discussão, problema, problema, até acontecer o divórcio, estava todo mundo preparado para o divórcio, aí aconteceu o divórcio, ele já estava, não gostava mais da mulher, a mulher não gostava mais dele, e estava aquele problema, e passou um dia lá, eles eram da igreja, todos da igreja, eram crentes, e passou lá um dia, um obreiro, da igreja, muito simples, bateu palma, e perguntou, a mulher atendeu, a mulher atendeu, como é que vai a chora, minha irmã, eu não sou mais seu irmão, e ele disse, cadê o irmão, ele também não é mais seu irmão, ele está lá dentro, vai lá, aí ele entrou, o meu irmão, eu não sou mais seu irmão, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber mais nada, eu estou divorciando da mulher, ela que vai para lá, eu vou para cá, não quero mais saber, está acabado, ela quase matou meu gato de fome, quase matou meu gato de fome, não quero mais saber, e aquele moço disse, tudo bem, tudo bem, vocês vão de mostrar mesmo, vão, vão, não quero saber mais dela, nem ela de mim, nem eu dela, acabou, e aquele obreiro disse, está bom, vocês podem fazer isso, mas antes de vocês fazerem isso, eu quero fazer uma oração, posso fazer? Ah, faz lá a sua oração, é você que quer fazer, mas eu gostaria que vocês participassem, ah, não precisa pegar nada, vamos ajoelhar, ajoelhá-lo, e ele então fez uma oração a Deus, repreendendo aquela força do mal, repreendendo aquela força, que o mal estava dando dentro da família, e o que que acontece? O gato deu um pulo para cima, caiu morto e deu uma gargalhada, nos pés dele, mostrou para ele que era o diabo que estava encarnado no gato, o gato morrendo, e deu uma gargalhada, aquela gargalhada poçante, e ele então expulsou aquele demônio, o que que aconteceu? Disse, amém, amém, quando disse amém, a mulher, você é onde eu estava? Olhou para ele, meu filho, onde você estava? Para mim era outra pessoa que estava na minha vida, ele disse, você também para mim era outra pessoa, se abraçaram, uniram, e o demônio foi derrotado, pode acontecer com você, talvez você tomou problema, ódio da sua esposa, ódio do seu marido, faz um exame espiritual, não, exame físico, faz um exame espiritual, vê se está bem assim, vê se assim está ótimo, você é feliz? Não, não é, sua família é feliz? Não, não é, por quê? Algum fluido maléfico está acontecendo, nós precisamos derrotar, e para derrotar, só com o poder de Jesus Cristo, que a graça bendita, e a paz do Senhor, e o amor de Deus, que intercede por todos nós, que a benção caia sobre todos os lares, que me ouviram, graças ao Senhor, que o seu lar seja iluminado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, que Deus o abençoe.